Fala só, tudo bom? Segundo vídeo que eu tô gravando hoje aqui de análise de resultado, o primeiro foi da Hyadrogazil, então é assim, é um vídeo num take só, sem edição, então perdão pelos tropeços, foca no conteúdo que é o mais importante. Vamos falar aqui da Telefônica Brasil, resultado terceiro trimestre de 2020, telefônica sendo telefônica, números estratosféricos, né? Então eles tiveram aqui um aumento de 34% nos clientes FTTH, pra quem não sabe, FTTH é Fiber to the Home, e Fibra Óptica na sua casa, né? Então eles aumentaram bastante aqui, 34% ano contra ano, tá? A barra A é ano contra ano, acessos pós-pagos crescem 3,9% ano contra ano, é importante ressaltar que a Telefônica tem como meta crescer bastante esses acessos pós-pagos, por quê? Porque quando você fecha um plano de celular, ele é pré-pago, você coloca lá 20 reais, por exemplo, 50 reais, não sei, acaba seu plano e você ainda tem alguma bandinha lá, 2G, eles reduzem a velocidade, você espera 5, 10 dias pra ir lá e recarregar, mas se você tem o pós-pago, você sempre vai gastar, então a tendência, eles têm feito essa migração pra trazer todos os clientes para pós-pago, porque a tendência é sempre que você gaste mais, tá? Então, opa, esse é o foco da empresa, tá? Acesso pós-pago aqui cresceu 3,9% e hoje já representa 57% do total de acessos. Eles têm um market share no pós-pago de 38%, mas um market share móvel geral de 33%. E o segundo colocado tem 8,7 pontos percentuais a menos do que a Telefônica, então eles estão muito na frente, né? Além de estar crescendo o market share, eles ainda conseguem estar muito na frente do segundo colocado, tá? Forte demanda por conectividade, beleza, vamos falar aqui, ó, receita de serviços móvel reduziu 1% ano contra ano, mas teve um crescimento aqui de 3,3% em relação ao segundo trimestre de 2020. Então, em comparação com o ano passado, eles ainda estão receitando um pouco menos, tá? Porque, por causa dos impactos desse ano, a gente já vai passar todas as linhas, um pouquinho mais de detalhe sobre o que de fato aconteceu, mas em comparação ao segundo trimestre desse ano, eles aumentaram, o que já demonstra uma retomada, tá? Receita de Fiber to the Home alcança que tem um aumento de 56% ano contra ano, um número absurdo, né? Bem grande, bem expressivo. Receita dos negócios fixos que crescem, eles separam, ó, essa é outra coisa da Telefônica, né? Eles separam negócios fixos que crescem e negócios fixos que eles chamam de legado. Então, telefone fixo, assinatura de TV, aquela assinatura tradicional, sabe, dos canais, Warner, Fox, eles estão descontinuando isso aí. O Speed, né, aquela banda larga bem 2 MB, 4 MB, né, que não dava pra você fazer nada, eles estão descontinuando esse tipo de tecnologia, por isso que eles separam entre o que é segmento fixo que cresce e segmento fixo legado. Então, você vê aqui que receita dos negócios fixos que crescem já representa 59% da receita fixa. Eles ainda têm receita desses produtos que eles estão descontinuando, tá? Mas o mais importante é essa transição que eles estão fazendo, pois eles pensam no longo prazo, tá? Então, aumentou aqui em 8,3 pontos percentuais ano contra ano. Receita de IPTV, IPTV é bem interessante, é meio que uma TV, é meio que uma TV, mas você pode assistir a qualquer horário, você assiste pela internet, é tipo um globo TV, sabe? É mais nessa linha, né? Aumentou aqui também 26,9% ano contra ano, representando 70,2% das receitas de TV. Então, as estratégias que eles traçaram de mudança de tecnologia, vem surtindo bastante efeito. Eles se propuseram e estão conseguindo trazer isso na empresa, tá? Tá dando bem certo. Falando um pouquinho de custos, né? Os custos operacionais reduziram 0,6%, muito por conta de algumas iniciativas. A gente vai comentar um pouco mais em detalhe, né? O que eles fizeram aqui, mas eles fizeram bastante iniciativa de digitalização, automação de atendimento e além de alguns contratos de trabalho que eles colocaram na nova norma, né? Redução de contratos de trabalho ou suspensão temporária. O EBITDA totalizou aqui, teve uma queda de 4,8% ao ano, mas o lucro deles aumentou bastante, tá? A gente já vai ver, foi bem expressivo. Investimentos, colocando aqui os destaques de investimento, 1,8 bilhão no terceiro trimestre para expandir a rede de fibra e expandir a rede 4G e 4,5G também, tá? Então, tem um vídeo aqui, tem um vídeo que eu fiz sobre a Telefônica, se você quer entender muito, se você quer entender tudo sobre a Telefônica, inclusive eu acho que vale a pena porque é uma gigante, né? Do setor. Hoje é uma das melhores empresas da Bolsa, sem dúvida alguma, principalmente agora que eles estão vindo para o... que eles estão trazendo ações ordinárias, né? Eles estão convertendo as ações preferenciais em ações ordinárias. Então, sem dúvida, vai se tornar uma das melhores empresas da Bolsa, tá? Em termos de números, vocês vão ver aí que é realmente assustador. Você dá uma olhadinha aqui no card que eu vou deixar aqui em cima, tá? Mas eu acabei perdendo o que eu ia falar. Ah, sim, se você quiser, você dá uma olhadinha nesse vídeo que eu explico direitinho como que eles fazem essa expansão de 4G e de 4,5G, porque está toda hora mudando, né? Então, eles têm um gasto intensivo para atualizar o parque tecnológico deles. Então, mas eu explico como que eles fazem essa mudança, eles são muito eficientes nessa mudança. É surpreendente. Fluxo de caixa livre após pagamento de leasing atingiu 3,5 bi, 62% a mais ano contra ano. Lucro líquido atingiu aí 1,2 bi, crescimento de 25%. Então, plena crise, crescendo 25% ano contra ano, simplesmente surpreendente, né? Você vê que são números é parecidos com o da WEG, né? Que é tão querida a WEG, né? Você vê que a telefônica é uma monstra também do setor, tá? É uma monstra no setor de telecomunicações, tá? Isso é inegável. Se você pega para estudar mais ela, você não tem como você não gostar dos números que ela apresenta. Proventos de 2 bilhões que eles estão distribuindo. E aqui a parte mais importante, né? A aprovação, na minha opinião, para longo prazo, né? Você como investidor. A aprovação da conversão das ações preferenciais em ações ordinárias. Garantei ampliação dos direitos dos acionistas minoritários em linha com o mais alto nível de governança corporativa do mercado. Eles tinham 0% de tag along, né? Então, era bem desconfortável se tornar sócio dessa empresa. Vamos falar um pouquinho aqui dos dados gerais, né? Mostrando em números. Então, eles tiveram aqui uma receita operacional líquida, né? Tem a parte móvel. Foi 7 bilhões. Eles também têm venda de aparelho. Que é quando eles fazem aqueles combinados. Eles vendem um plano por 24 meses. Vêm com o aparelho junto. Eles estão vendendo aparelho também. Junto com o plano de celular. Que tem caído bastante nesse período. Porque os shoppings estão fechados. As lojas estão fechadas, né? O pessoal está consumindo mais dados. Está gastando mais com o plano líquido móvel. Mas eles estão vendendo menos aparelhos. Receita líquida fixa. Deu 3,6 bilhões. E quando fala fixa, não é só telefone fixo, tá? Eles ainda têm alguns telefones fixos instalados. Mas não é só isso. Eles têm bastante, por sinal. Mas é... TV, banda larga, tá? Vamos... Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Acessos móveis, acessos fixos. Você vê que caiu bastante, né? Os acessos fixos. Tem 76 milhões de acessos móveis e 17 milhões de acessos fixos, né? Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Especificamente do negócio móvel, tá? Desempenho operacional. Então, você vai encontrar aqui. Conforme a gente conversou, eles têm a linha de pós-pago. É M2M, que é machine to machine. E pré-pago. Você vê que eles estão fazendo essa transição. E hoje o pós-pago já corresponde aqui realmente 56%. É o objetivo deles, né? Um market share de 33%. Eles podem... Eles não estão ligando de perder market share aqui no pré-pago, né? Porque eles querem focar bem no pós-pago. ARPU é Average Revenue Per User. Então, basicamente, a média de gastos por usuário, tá? Então, eles têm aqui de 28,5%. Olha só que interessante, né? O pós-pago, eles gastam 50 reais por mês. Enquanto o pré-pago, 13 reais por mês. Então, você vê por que eles estão querendo trazer tudo para o pós-pago, né? E o churn? O churn é bem baixo, né? O churn é basicamente as pessoas que cancelam os seus planos, tá? O churn mensal de 1,2%. Bem tranquilo, né? Eles reduziram, inclusive, em comparação com... Ah, não, não reduziram, não. Desculpa aqui. Os nove meses de 2020. Disfarça. Não reduziram nada. Esquece o que eu falei. Total de acessos aqui, representando um aumento de 3,9%. No total de acessos, o market share de 33%. Maior nível nos últimos 14 anos, tá? No pós-pago, um crescimento de 3,9%. Base de cliente pós-pago representa 57%. Falei 56%. 57% da receita, tá? Machine to machine, crescimento de 8,4%. Também cresce bastante. E eles são líderes, né? Eles são líderes aqui, ó. Tem a liderança desse negócio com o market share de 37,9%. Sensacional. O Warpool Móvel apresentou redução de 3,1%, mas refletindo maior crescimento de clientes pré-pago. Então, o Warpool Móvel apresentou redução de 3,1%. O maior crescimento, por quê? Eles cancelaram bastante cliente... Deixa eu ver aqui. O período da sazonalidade e aumento de preço em relação ao ano anterior. O maior crescimento de clientes pré-pago. Não houve. Agora eu até confundi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, hein? Assim, assim, tá? Houve um crescimento de 5,2%. Tá? Não, de fato, tá certo. Eles cresceram o número de pré-pagos, tá? Então, me confundi aqui. Desculpa aí. Faz parte de quando você faz sem edição, né? Não tem que só. Vai com erro, vai com tudo. Mas, não, tá corrigido agora. Tá tudo certo. Falando de desempenho financeiro, tá? Receita de serviço móvel apresentou retração de 1% no terceiro trimestre. Receita de pós-pago reduziu 2,5%. E a receita de pré-pago apresentou incremento 5,8%. Então, eles cresceram aqui a receita de pré-pago. Eles reduziram aqui a receita de pós-pago. Por quê? Porque o pessoal não tá, quem tem pós-pago, um segmento corporativo, empresarial, está gastando menos nesse período, né? Então, acaba impactando bastante no resultado da empresa. Receita líquida de aparelhos apresentou crescimento de 10% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Então, o terceiro trimestre de 2020, ele foi importante pra retomar. Algumas lojas já voltaram, né? Alguns shoppings já estão abertos por um período. E mesmo assim, mesmo sendo um curto espaço de tempo, você viu que o pessoal tinha uma demanda reprimida, né? O pessoal queria comprar celular e não podia. Assim que abriram as lojas, eles foram lá e trouxeram esse número maravilhoso, né? Crescimento de 10%. Negócio fixo. Vamos falar um pouquinho do negócio fixo, desempenho operacional. Você vai ver aqui que fibra ótica, né? Corresponde a aproximar... Aliás, banda larga fixa, no geral, aqui, corresponde a aproximadamente 30%. 30% do total de acessos, que seria FTTH, a TV por assinatura e voz, tá? Market share em banda larga fixa, eles têm 19%. Já em fibra, fibra eles já atingiram aqui um market share de 21%. Eles são velhos de fibra, né? Mas eles começaram a focar na rede de fibra ótica pra crescer bastante recentemente, né? Eles compraram o GVT lá no passado, acho que em 2014, 2013, algo assim. Compraram uma grande base de clientes de fibra ótica na rede sul, mas eles começaram a focar bastante recentemente de descontinuar cliente que não tem fibra e passar a ter fibra, né? Por quê? Porque fibra, uma vez que instala, você nunca mais tem custo com fibra ótica, né? É bem tranquilo. Market share de TV por assinatura, 8.4%. Market share de IPTV, 79%. Então, aqui tá muito lindo esse número, né? Eu gostei demais desse número que vocês trouxeram. Base total de acessos, redução de 14.5%, justificado pelo desempenho dos acessos legados e voz. Que eu falei com vocês, que é o Speed, né? Comenta aí, se tinha Speed. Speed era um serviço da telefônica, que você tinha 1 MB, 2 MB de velocidade, né? Uma velocidade bem vergonhosa. Legados de voz, que são telefones fixos, e DTH, que é um antigo modelo de TV. Os acessos de banda larga fixa, com redução de 10.2% em relação ao terceiro trimestre de 2019, principalmente devido às desconexões dos clientes DSL, conforme a gente comentou, né? Tirar os clientes do Speed. Por outro lado, aqui eles colocam FTTH, cujo ARPU é superior, alta de 34.2% ano contra ano. Então, só a grana que dá do FTTH é muito maior do que do DSL, da tecnologia DSL, tá? Como resultado forte crescimento em FTTH, o ARPU de banda larga cresceu 17.2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, você vê, caiu o número de clientes de Speed, vamos chamar de Speed aqui para ficar mais fácil para quem tinha esse serviço. Aumentou o número de FTTH e o ARPU cresceu bastante. Então, mesmo caindo aqui uma quantidade de Speed, eles ainda conseguem não crescer bastante. Os acessos de TV por assinatura, uma redução de 9% ano contra ano, também pelo mesmo motivo. Eles estão descontinuando tudo que é DTH e instalando o IPTV. O IPTV, que é o foco da empresa, cresceu 25.5%. Então, ponto para ela, né? A estratégia que ela traçou está indo de vento em popa. É incrível. Os acessos de voz, redução de 17.9% e aqui não tem muito o que substitua a partir de voz fixa, né? Então, substituição fixo móvel, o pessoal está trocando o telefone fixo por celular. Migração de uso de voz para dados, você faz ligação pelo WhatsApp, por qualquer outra coisa, você não liga mais pelo telefone fixo. Já o desempenho fixo, né? Nessas linhas fixas, você vai ver que banda larga corresponde aqui a quase 50% da receita, né? TV por assinatura, 410, quase 10% aí. Dados corporativos e TIC. Isso aí é bem interessante, tá? Isso aí é bem interessante. Eu vou comentar um pouquinho sobre esses dados corporativos e TIC, que é concorrência com Amazon, Google, grandes players. A receita líquida fixa apresentou redução de 6.6%. A receita de banda larga é incrível, né? Mesmo caindo essa receita líquida, eles ainda conseguiram aumentar o lucro deles, né? Para você ver que eles estão caminhando para novos serviços que rentabilizam melhor, são melhor para o futuro, são mais tecnológicos, geram mais valor para o cliente. Então, é um caminho sem volta, eles estão fazendo essa transição perfeitamente. A receita de banda larga cresceu 5.4% ao ano. Evolução da receita do FTTH, que é o Fiber to the Home e Fibra Óptica. Sempre bom dar uma reforçada aqui, né? Caso você não saiba, né? Você vai gravando. FTTH, Fiber to the Home, Fibra Óptica na minha casa, né? Então, para quem não está acostumado ainda com esses termos, é bom que na próxima vez que você analisar vivo vai ser em 5 minutos. Vai ser muito fácil para você. Que representou 54.9% dessa receita no período que cresceu 56% no comparativo anual. 56% de crescimento em plena crise, né? Sensacional. Cobertura FTTH hoje já está em 244 cidades. A receita de TV por assinatura reduziu 9% também, pelo mesmo motivo que a gente comentou. Eles estão desinstalando muito DTH, mas eles estão colocando bastante IPTV, o qual aumentou 26.9%. Então, novamente de encontro com a estratégia da empresa. Dados corporativo e TIC. TIC é... Agora fugiu. É alguma coisa aí, comunicação. Mas enfim, é Cloud Computing. São alguns serviços, assim, de você subir os servidores na nuvem, né? Num data center. E aqui eles batem de frente. Além de pequenos players, como por exemplo, LocalWeb. Algumas empresas, assim, um pouco menores do que a gigante. Eles também batem de frente com o Google, com a Amazon, com a Equinix. Então, tem vários serviços de data center que o pessoal oferece, que é basicamente você pegar o servidor da sua empresa e colocar num data center que está pronto, né? Você vai estar tranquilo, acessa a informação, vai estar protegido. Às vezes você tem muito dado da sua empresa, você deixa lá, vai estar espalhado em vários países. Se pegar fogo numa determinada cidade, se cair, se explodir alguma coisa, né? Você tem aqueles mesmos dados replicados em outro data center, numa localidade completamente diferente. Esse negócio de data center evoluiu demais, principalmente depois do ocorrido de 2002, setembro de 2002. Por quê? Porque tinham aquelas duas torres, tinha muita empresa que replicava as informações de uma torre para outra. E o que aconteceu? As duas caíram, né? O que é trágico, eu ria aqui, mas foi de bombeira, né? Mas foi trágico, né? Então, muitas empresas simplesmente deixaram de existir depois daquele momento, porque elas sumiram do mapa completamente, né? Então, depois disso, o pessoal começou a se atentar muito a esse tipo de coisa, né? A necessidade de você replicar os seus dados, a sua base de informação, em outro país, em outra cidade, em outras localidades, para que sua empresa simplesmente, do dia para a noite, não deixe de existir. Então, são basicamente esse tipo de serviço. Então, é basicamente esse tipo de serviço que eles entregam aqui, tá? Mas o que acontece? É um serviço super customizado, super complexo, então, muitas empresas acabam postergando as decisões de investimento. Então, por isso que acabou impactando aqui, recuando 9%. Receita de voz e outros apresentou redução de 17,8%, devido principalmente a substituição de fixo móvel, não tem muito o que fazer, né? Nessa parte. Eles não conseguiram buscar uma solução, né? Para a TV, eles buscaram. Para a internet, eles buscaram. Para a voz, não acharam, né? É isso. A voz vai acabar, é ponto. Os custos operacionais, eles foram muito eficientes aqui, ó. Os custos operacionais da companhia caíram 1,5%, principalmente aqui por menores custos com comercialização de serviço. O custo do pessoal reduziu 1,1%, principalmente aqui com as leis, né? De redução de jornada de trabalho e suspensão temporária de contratos de trabalho. Então, reduziu 1,1%. O custo dos serviços prestados, nesse trimestre, também aumentou em 7,4%, refletindo maiores custos com interconexão. Eles instalaram muitos novos acessos nesse período, né? Então, acaba aumentando o custo dos serviços prestados. O custo das mercadorias vendidas, que são os aparelhos celulares, né? Aquilo que a gente conversou de planos e celular, registrou um incremento aqui de 13,2%. Aqui, ó. Venda de aparelhos e celulares, né? Ocorre em grande parte das vendas de aparelhos celulares. As despesas e comercialização de serviços registraram redução de 11,3%, porque eles fizeram alta digitalização e automação das atividades. Então, você liga lá para a telefônica, né? Tudo automatizado. Eles estão ampliando cada vez mais esse sistema. O que eu acho que, para o usuário, não é bom, né? Porque eles tentam fazer de uma maneira mais prática, mas não é nada prática, né? Eles dão 12 opções. Se você ligou para isso, se você ligou para isso, tem que ficar ouvindo. E é uma hora de ligação, né? Péssimo essas automações. São péssimas. Mas não tem como ela voltar atrás, né? Tenha isso em mente. A telefônica não vai voltar atrás e colocar um atendente, uma pessoa física lá para atender cada cliente. Ela não vai fazer isso, né? Vai ser sempre automatizada. As despesas gerais e administrativas apresentaram redução de 9,6% comparativo anual, tá? Então, beleza. Tudo isso resultou no quê? O EBITDA, que teve uma redução aqui de 4,8%, por ter tido uma menor atividade comercial no período, né? Uma redução aqui em margem, né? A margem EBITDA reduziu aí 1,1% frente ao ano anterior. Já a depreciação e amortização apresentou crescimento de 2,9%, porque eles estão comprando muito ativos, né? Eles estão crescendo demais. A depreciação e amortização sempre cresce bastante. Resultado financeiro nada expressivo, né? Apresentou despesa de 17 milhões. Lucro líquido. Tudo isso, né? Resultou aqui nesse lucro líquido maravilhoso do quê? De 1,2 bilhão no trimestre, um incremento de 25% na comparação anual. Olha que belezinha de empresa, né? Que empresa linda, né? É incrível, né? Essa empresa, para o consumidor, ela é uma lástima, mas para o investidor, ela é linda, né? Ela é muito potente, muito potente, muito, 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 muito. Os números dela sempre foram muito potentes. Incrível. Os investimentos aqui, vamos falar um pouquinho de investimentos. Realizados no terceiro trimestre, alcançaram 1,8 bilhão, que representa 16% da receita operacional líquida, né? Então, a maior parte desses investimentos foi para expandir a rede FTTH e IPTV, além das tecnologias 4G e 4,5G. Lembrando aqui, fibra fixa, TV fixa, 4G e 4,5G, rede móvel. O fluxo de caixa, então, ela injetou aí bonitinho no bolso dela, que é o fluxo de caixa livre após pagamento de leasing, de 3,5 bilhões o fluxo de caixa. Um aumento de 62% quando comparado ao ano anterior. Nos 9 meses, o fluxo de caixa após pagamento de leasing foi de 8,4 bilhões. Em 9 meses, ela pôs 8,4 bilhões fluxo de caixa livre no bolso, né? 51% a mais no comparativo anual. São números realmente, assim, bem expressivos, né? Opa, o que eu fiz aqui? Ups, aí, voltei. Bem expressivos, né? Falando um pouquinho aqui do endividamento, bem interessante, aliás, eu estava aqui na página certa. Endividamento líquido aqui, então, você vai ver que eles têm uma dívida bruta de 3,8 bilhões, mas eles têm em caixa e aplicações 8,3 bilhões. E quando você pega as dívidas, quando você pega as dívidas, você vai ver que 2,5 bilhões é de curto prazo, longo prazo 1,3 bilhões. Só o caixa dela, só o caixa dela paga a dívida duas vezes, né? O que gera aí um caixa líquido de 4,5 bilhões. Uma empresa extremamente resiliente, né? Um caixa super gordo nesse período de crise. Dá para investir bastante, né? E a última coisa que eu queria passar aqui foi a distribuição dos proventos, né? Que até então, no ano, ela já distribuía 1,9 bilhão de distribuição de proventos. Essa é uma característica dessa empresa. Ela é bem resiliente, bem sólida, bem tranquila. Passa por períodos de crise de uma forma bem tranquila também, porque ninguém deixa de utilizar a internet, né? Internet, água, eletricidade, essas coisas não deixam mais utilizar, né? Então, ela consegue gerar muito caixa, ela consegue pagar bastante dividendos, ela consegue manter a operação dela, ela consegue atuar no mercado, ela tem N vantagens competitivas, é muito bom. É uma pena que ela atende mal cliente, né? Você liga lá no 0800 dela, é uma tristeza, né? Infelizmente. Mas, olha, se você está até agora me ouvindo, né? Ouviu todos os meus tropeços e tudo mais, eu vou te pedir para deixar um curtir aqui. Para quê? Para o YouTube entregar para mais gente também, né? Agradeço demais se você puder fazer isso. E para você ficar alerta, toca aqui o sininho, né? Se inscreve no canal, toca o sininho. Por quê? Porque eu vou continuar trazendo análise de release nas próximas semanas, tá? Tem bastante empresa que vai divulgar as análises, então não se esquece de se inscrever para você ficar por dentro. Porque eu trago aqui tudo mastigadinho, né? A informação está lá para você ver. Mas se você quiser economizar esse tempo, eu trago tudo mastigadinho aqui para você, tá bom? Muito obrigado mesmo aí pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.